Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade contra drogas ninja, agora episódio 9, crise em Coney Island, lembrando se gostaram do conteúdo deixa um like e se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações, querendo fazer uma doação para ajudar o canal a se manter, nosso QR Code está aí do ladinho, use o seu celular para escaneá-lo, então sem mais delongas, bora para a fase 9. E aí Volte a você, crepe! Eu tenho que se concentrar. Hi-ya! Oh, por que eu estou aqui? Hi-ya! Eu salvo o sapinho e ele não faz nada, mano. Ele fica ali olhando. Passa a você, cumpridos! Hi-ya! Minha história! Minha história! É o momento! Caramba, tomei um... Estou com um ar, velho. Eu fiz de tudo para desviar da madeira ali para não tomar o dano. E ainda fui para a madeira. Hi-ya! Hi-ya! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.